A gente volta ao vivo com o Alfredo Neto, porque o Alfredo tem informações pra gente agora de ataque de piranhas no Balneário Municipal. Novamente, Alfredo Neto, banhistas reclamando que foram atacados por piranhas neste final de semana no Balneário. Isso mesmo, Ana. Novamente, aquela problemática das piranhas aos banhistas ali no Balneário Municipal voltou a ser notícia. Várias pessoas ontem acabaram atacadas por piranhas no Balneário Municipal. Durante o banho, algumas pessoas perceberam que estavam sendo atacadas e correram pra fora da água pra poder sair da água devido ao cardume de piranha que acabou atacando essas pessoas. Algumas dessas pessoas foram feridas, receberam atendimento no local, acabaram recebendo suturas e agora fica o medo de outros banhistas de irem ao local e ser atacado. Devido a esse calor, alguns biólogos ainda, eu tava assistindo pra poder ter uma noção do que ocorre, durante essa época mais quente, as piranhas acabam saindo em cardume dos locais onde elas botaram seus ovos ou onde elas estimam botar os ovos pra poder se alimentar. E durante esse trajeto procurando alimentos, elas acabam vendo que tem algum local onde tem grande movimentação, igual o Balneário, havia bastante pessoas tomando banho, elas se sentem ameaçadas e partem para o ataque devido ao local ser próximo de algum ponto onde elas possam ter depositado os ovos e estejam protegendo a alinhada. Agora, infelizmente, fica o alerta para os banhistas, tanto do Balneário Municipal quanto para aqueles que vão se banhar aí no Rio Sucuriú e Paraná pra tomar cuidado com as piranhas porque elas voltaram e as bichinhas estão nervosas, viu Ana?